Eu tenho 32 segundos de altura, tenho também 681.585 dias de vida e a temperatura hoje em Brasília está por volta de 78 kg. Não entendeu nada que eu falei? Então assiste o vídeo até o final para você entender a importância que tem a unidade de medida em física. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é José Antônio, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal do Zé da Física. Antes de mais nada eu quero deixar claro aqui duas coisas. A primeira, eu vou evitar ao máximo cortar os vídeos, só mesmo quando eu ficar enrolando aquela vergonha que a gente tem inicialmente de começar a gravar um vídeo. Vou evitar de cortar ao máximo, por quê? Porque na sala de aula é assim, eu tenho que ter tempo para raciocinar, para responder, você estudante, eu tenho que ter tempo para formular o meu raciocínio. Na vida real é assim, então eu vou procurar fazer assim, só mesmo quando eu agarrar aqui. Outra coisa, caso aconteça de eu olhar assim para o lado, é porque o meu roteiro do vídeo está aqui para me ajudar, assim como os meus planos de aula, os meus roteiros de aula e durante as aulas eu consulto. Então caso eu consulte aqui, fique tranquilo, relaxe, a vida real é assim. Tá ok pessoal? Bom, vamos lá então. Você achou estranho, né? É muito comum os estudantes, de modo geral estudantes, não darem tanta importância assim à unidade de medida. Só que é uma coisa muito importante e é tão importante que um erro ou um esquecimento da unidade de medida pode matar pessoas ou podem provocar doenças numa grande população, né? Como assim? Você pode me perguntar, como assim, Zé? Bom, pois é, eu vou explicar a questão das unidades de medida, tá bom? O Sistema Internacional de Unidades, ele estabelece apenas sete unidades de medida, que são a unidade de medida para comprimento, é o metro, a unidade de medida para massa, é o quilograma, a unidade de medida para corrente elétrica, que é o ampere, a unidade de medida para quantidade de matéria, que é o mol, a unidade de medida para intensidade luminosa, que é a candeia, é pouco utilizada por nós na física, a unidade de medida de tempo, que é os segundos e temperatura, em Kelvin, ok? Aí você vai me perguntar, poxa, mas todas, essas são as unidades fundamentais, mas todas as grandezas são dadas nessas sete unidades? Não, por exemplo, a unidade de medida de força, que é uma grandeza muito utilizada em física, é Newton, e Newton é uma unidade secundária no Sistema Internacional. Ela é uma unidade de medida de força, e se você olhar a definição de força matemática, definição matemática de força na segunda lei de Newton, a unidade de medida Newton é quilograma vezes metro por segundo. Epa, 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 estava editando um vídeo aqui e vi que eu errei na unidade de medida. Um Newton, na verdade, é um quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que foi o que eu esqueci, beleza, galera? Corrige aí, por favor. E aí, ela quase nunca é expressa nessa unidade, tá? Mas de tão usual que ficou, e em homenagem a um importante nome da física, o quilograma vezes metro por segundo, que está dentro das unidades fundamentais do Sistema Internacional, ficou Newton, ok? Algumas grandezas, pessoal, são adimensionais, então não tem problema se o estudante, a estudante, esquecer nesse caso, né? É problema, sim, esquecer a unidade de medida, mas nesses casos, em alguns casos, alguns poucos casos, não. Como, por exemplo, o coeficiente de atrito, ou o Nzinho lá, o índice de refração, tá? Lá na ótica, é utilizado. São, por exemplo, né? São duas que eu listei aqui como exemplo. Elas são adimensionais, então não tem unidade de medida. Das unidades de medida que eu apresentei pra vocês no vídeo, duas estão erradas, que é um problema. A minha altura não é... foi minha altura? É... não é 32 segundos. A minha altura é 1,70m. A temperatura em Brasília não é 32kg, ou 78kg. A temperatura em Brasília hoje, sei lá, meio-dia, deve ter sido 35 graus, 32 graus, não sei, não olhei na previsão do tempo. É... só que uma está correta. Eu realmente tenho 681.585 dias de vida. Aí eu vou apresentar uma coisa pra vocês. A unidade de medida, ela não tem... É... está correto, mesmo não sendo fundamental, mas de unidade de medida de tempo, né? Ela não é uma unidade de medida usual. Usualmente, a unidade de medida de tempo pra idade é ano. Se eu chegar pra vocês e falar, eu tenho 33 anos, todo mundo compreende. Mas não é compreensível eu falar a minha idade em dias, né? É... é... Então, não é uma unidade de medida usual. A unidade de medida, ela tem que ser adequada com quem você está conversando, ela tem que ser adequada na área técnica que você está trabalhando. Por exemplo, eu não chego no açougue pra comprar 0,2 ou 0,2 arrobas de carne. Assim como eu não chego... É porque no açougue a carne é vendida em quilogramas. Ou gramas. Eu não chego na fazenda pra comprar um bovino ou suíno e peço 500 quilogramas de um boi. Eu compro um boi e ele é medido em arrobas, tá? Quando você, seu pai ou alguém, vai calibrar o pneu do carro, você coloca 30, 40 libras. Que na verdade é libras por polegada ao quadrado. E não tá errado, a gente compreende assim. Ninguém vai lá no mostrador de pressão do pneu e calibrar o pneu em newtons por metro quadrado ou pascal, que é a unidade do sistema internacional, aceita, né? Então, sim, ela tem que ser uma unidade de medida adequada. A mesma forma, eu não vou apresentar uma unidade de medida pra uma pessoa, pro meu pai, por exemplo, em metros por segundo, porque ele é caminhoneiro, ele é motorista de caminhão, então ele tá acostumado a olhar pro velocímetro do caminhão, do carro e ver lá a unidade de medida em quilômetros por hora. Mesmo metros por segundo sendo a unidade de medida do sistema internacional, ok? Então ela tem que ser adequada. A unidade de medida em dias, ela não é adequada. Se eu falo com vocês que a temperatura em Brasília, hoje, foi 90 Fahrenheit, vai ficar assim, poxa, mas e aí, fez calor ou fez frio? A menos que você tenha nascido na Inglaterra ou nos Estados Unidos, que é o usual, ou países que foram colonizados pela Inglaterra, é usual nesses países utilizar a temperatura em Fahrenheit. Só que no Brasil, em Celsius, outra coisa, a unidade de medida de temperatura é Kelvin. Se eu falar que tá 320 Kelvin, se tá frio ou tá calor, você vai ter que fazer uma conta, mesmo que não é tão complicado, mas você vai ter que fazer uma conta. Nós estamos habituados, nós estamos acostumados à unidade de medida em graus Celsius. Tá errado falar isso? Não, não tá errado falar unidade de medida em graus Celsius. Agora, se você for fazer determinadas contas em um relatório, em uma avaliação, aí tem que ser nas unidades padrões da área técnica. Combinado, gente? Beleza? Entenderam? Tem mais, peraí. Quando você tem uma grandeza em uma determinada unidade, mas você deseja em outra unidade, você vai ter que fazer a conversão de unidades. unidades. Como fazer isso? Olha, é simples. É como se fosse a conversão real dólar. Se hoje, exemplo, tá, gente? Um real, um dólar, melhor dizendo, equivale a R$3,96, se você tem 100 dólares, você vai multiplicar por 3,96, que vai dar R$396, que vai dar R$396. Se você tem R$396, você vai pegar esse valor e vai multiplicar por R$396, que vai dar R$1568. Se você quer converter de reais para dólar, é só você fazer a conversão contrária. Você vai dividir por R$396 para descobrir quantos dólares você tem ou você consegue comprar. A mesma coisa é mais usual na física, mais ou menos ali, primeiro ano, né? Você quer converter de metros por segundo para quilômetros por hora. De metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar o valor por 3,6. Pergunta para o seu professor por que na sala de aula ele te explica. Não é o propósito aqui ficar fazendo contas, tá? No meu canal. Se ele tiver o valor em quilômetros por hora e quiser transformar para metros por segundo, ele vai dividir o valor que você tem de velocidade por 3,6. E por que, então, que pode matar pessoas ou pode deixar pessoas doentes? Você imagina, o engenheiro civil que vai construir uma ponte, ele erra uma conversão ou uma unidade medida, para menos. O que vai acontecer com a ponte? Ela vai cair. E uma ponte caindo, o que vai acontecer? Ela mata quem está em cima da ponte e quem está embaixo da ponte. Se ele gastar, se ele errar para mais, ele vai gastar, a construtor dele vai gastar muito mais dinheiro para fazer a mesma ponte. Também não é legal, né? Você imagina um engenheiro de alimentos, um médico veterinário, alguém responsável, um técnico em agroindústria, alguém responsável de uma indústria de alimentos errar a quantidade de... Como é que chama a palavra? Conservante. O conservante é uma substância que pode ser cancerígena. Se ele errou para mais, pode gerar câncer em uma quantidade de pessoas muito grande. Se ele errou para menos, o produto não vai conservar na prateleira do supermercado? E aí vai perder? Vai perder um grande lote? A empresa vai ter um prejuízo? Se for um médico errando a dosagem do remédio para você, ou ele te mata, porque a diferença de uma droga para remédio... Então é uma droga, assim... Vocês entenderam, não é minha área, mas assim... Droga para remédio é a dose, né? Veneno para remédio é a dose. Ele errar a dose, ele pode te matar. Se ele for errar para cima, se ele errar para baixo, o que pode acontecer? Ele pode não tratar o que ele deveria tratar. E isso é uma coisa muito séria. Você pode morrer da doença, né? Tem uma notícia, que eu vou deixar o link dessa notícia na descrição do vídeo, que é uma notícia engraçada, assim, né? Engraçada agora, né? Que não aconteceu com a gente, que a gente está estudando aqui unidades de medida. Um engenheiro da NASA, ele errou uma conversão, eu acho que foi por causa do sistema métrico, se não me engano. Vocês vão ler a notícia aí, quem tiver interesse. O que aconteceu com a nave que foi tentar ir para o espaço? Pouco tempo depois que a nave decolou, ela explodiu. E aí o que aconteceu? Um prejuízo de milhões. Ele causou um prejuízo de milhões para a NASA, tá? Certamente ele deve ter sido mandado embora, talvez até, sei lá, tem que pagar um valor, não sei. Não sei o que aconteceu, né? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que você tenha conscientizado da importância da unidade de medida. Não esqueça da unidade de medida. E ao colocar a unidade de medida, verifique qual é a unidade de medida correta. Só de curiosidade, o link vai estar na descrição do vídeo, o link que eu encontrei, para você calcular a sua idade em dias. A minha idade em dias hoje, eu falei já com vocês. Coloque a de vocês aí nos comentários. E aí, se você está assistindo o vídeo até aqui, eu peço que você faça aquilo que todo youtuber faz, né? Aquele pedido final. Dá um joinha, porque isso ajuda a gente, o canal, a crescer. E aí, inscreva-se, compartilhe com seus colegas na turma, com seus colegas de outra escola. Se você é meu colega, professor em física, química, matemática, compartilhe com a sua turma, com as suas turmas, compartilhe com outras turmas. Vão ajudar no trabalho aí. Beleza? Um abraço e tchau!